Os impactos da greve dos caminhoneiros são sentidos até hoje, quase três meses após o início do movimento em 21 de maio. O governo aceitou tabelar o frete, o que encareceu o transporte rodoviário, principal meio de escoamento de produtos do agronegócio. O aumento mínimo de custos esperado para o transporte dos produtos até os portos este ano, com a imposição da tabela, é de 70%. Mas a alta pode chegar a 154% se o contratante também pagar o frete de retorno. É o que aponta um estudo do Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Sobre este assunto, a gente ouve agora a análise de João Pedro Couti Dias. O Brasil é... tem umas coisas que são características que só tem no Brasil. Nós chamamos que são jabuticavas e esse mais uma. O Brasil já passou por tabelamentos. O tabelamento normalmente é um sinal da incompetência do poder público em resolver os problemas. Quando ele foi, quando botaram o poder público no brete, em função da questão da greve dos caminhoneiros, resolveram fazer isso. Só que o setor de fretes no Brasil, ele é muito dinâmico. É um processo que não é contabilamente que vai ser resolvido. Os problemas do setor começaram lá atrás, em 2013, 2014, que a dona Dilma queria se reeleger a qualquer custo. Abriu financiamento de caminhão, aumentou a oferta de caminhão em mais de 30%. Associado a isso, depois veio a ressaca econômica, graças a essa política do PT. O país decresceu, o PIB decresceu. A hora que o PIB decresce, você diminui o fluxo de carga que existe no Brasil. Então, o que é que acontece? E associado a isso, um aumento diário, quase, do óleo diesel em função da política de preço da Petrobras, e preço do mercado internacional de petróleo, etc. Então, gerou o cenário para uma tempestade perfeita. O que aconteceu? Greve dos caminhoneiros. Parou o país. Aí saiu a tabelamento de fretes. Só que esse tabelamento de fretes, ele impacta de uma forma absurda em cima do agronegócio. Eu vou pedir para colocar umas fretes. Esse aqui é o preço do fretes observado de janeiro de 2017 a maio de 2018, levando fertilizantes de Paranaguá até Sorriso, no Mato Grosso. Por isso, essa aqui, essa linha vermelha, seria o frete pela tabela que está em vigor hoje, que é a primeira tabela, 30 de maio. A segunda tabela, depois foi revogada, depois daquela confusão do Supremo Tribunal Federal e tal, ela foi revogada. Então, essa aqui, um frete que custava, em média, R$ 200, passaria R$ 400 por tonelada para levar o fertilizante de Paranaguá até a região de Sorriso. Pegar o Sorriso feito como fonte de referência. Tem uma outra tela também que era importante a gente mostrar, a soja. Jatai e Goiás até São Simão. São Simão é uma transferência de carga. Nesse caso, é uma multimodalidade. Vende caminhão de Jatai até São Simão, transfere para Barcaça. A Barcaça vai pelo canal Pedro Barreto, sobe o Rio Tietê, chega em Pederneiras, transfere para o vagão e o vagão chega a Santos. É um trecho curto. Num trecho curto, você tem momentos em que o preço do frete, preço mínimo, ele até, inclusive, é ultrapassado. Mas é um trecho pequeno, trecho de 150, 200 quilômetros. Num trecho grande, isso aí dá uma distorção. Vou mostrar o próximo à tabela, que dá para olhar bem claramente esse assunto. Fertilizantes. Aqui, mesma coisa. O caminhão vem com grãos do interior do Mato Grosso, chega em Rondonópolis, transfere para a ferrovia e volta com fertilizantes. Pela tabela, vai ocorrer um aumento de quase o dobro. O preço que pagava-se em média ao longo do ano, você olha aqui, fica entre 60 a 80 reais a tonelada. Isso Rondonópolis, a lucra do Rio Verde, alguma coisa por volta de 450, 500 quilômetros. O que acontece com a tabela? Ela distorceu o processo. Isso que estava acontecendo lá em Rondonópolis era algo extremamente positivo. O trem levava o grão para Santos e voltava com fertilizantes. As empresas tinham uma estrutura de processamento lá, de mistura e tal. E o caminhão que vinha com grão do interior até Rondonópolis voltava com fertilizantes. Então, isso aqui distorceu totalmente o processo. Nesse momento, eu não sei como é que está a situação lá em Rondonópolis. Se for pagar o preço que essa tabela que está em vigor agora, que está em vigor, dá uma confusão, mas vamos lá. Essa que é referência, vamos falar assim, dobra o custo do frete para o produtor. Mais um. Acho que tem mais um que dá para ver. Nova Motum até Paranaguá, trecho longo, aí a distorção é muito mais acentuada. Quando você olha o preço de frete, o preço de frete não é uma linha fixa ao longo do período. Você tem momentos em que há um aumento do frete. Por que acontece o aumento do frete em fevereiro e março? Porque um volume muito grande de caminhões, especialmente bitrens, sai da estrada e passa a trazer grãos da fazenda para o armazém. O Brasil tem poucas estruturas de armazenamento a nível de fazenda. Muitas delas estão nas cidades em função das trading, das cooperativas, etc. Então, você tira esses bitrens da estrada, o que acontece, o preço oscila. E depois há uma oscilação, aqui repete novamente, em fevereiro e março. Então, com a tabela, você conseguiu, esse aqui é um trecho longo, alguma coisa por volta de 2.400 quilômetros, ele é um frete que custava 230, 240, foi para 350 reais. Ou seja, quando você pensa em milho, por exemplo, 350 reais, dá mais ou menos quase 20 reais por saca de milho. O milho no Porto vale 39, se você pagar 20 reais, sobra o quê? Não sobra nada para o produtor, sobra 14, 15 reais para o produtor. Então, isso criou uma situação totalmente esdrúxula. E quais as consequências disso? Primeira consequência, por mais absurdo que seja, aumentou a venda de caminhões no primeiro semestre do Brasil. Ou seja, aumentou em quase 50%. Por quê? Porque as grandes trades vão partir para ter frota própria. Eles vão comprar caminhão e elas vão transportar o produto até os portos ou até os terminais ferroviários. O produtor rural capitalizado vai comprar caminhão, usado, novo, etc. Como está comprando caminhão agora? Por quê? Porque ficou tão caro o frete para transportar calcário e outros produtos que ele não compensa. Então, compensa ele ter um caminhão para uso dele, um ou mais caminhões para uso dele. E se nós olharmos as estatísticas de transporte ferroviário no Brasil, que infelizmente o transporte ferroviário no Brasil, na sua grande maioria, é para transportar minério. Mas vamos olhar a questão de grãos. Você vai ver um aumento significativo do embarque de grãos em Rondonópolis, Araguari, Maringá. Ou seja, os caminhões vão fazer um trecho um pouco mais curto e levar até um terminal ferroviário que vai levar, por sua vez, até o porto. O grande perdedor nessa brincadeira é o país, como sempre, o produtor rural que encareceu de forma expressiva o seu gasto com o frete e as centenas de pequenas empresas familiares que têm três, quatro, cinco caminhões tocados pelos membros da família. Esses vão ficar marginalizados no processo se continuar essa maluquice de estabelamento do Brasil e, lamentavelmente, o nosso Supremo Tribunal Federal, cuja função é dizer se é condicional ou não, está preocupado em fazer audiência pública para discutir um assunto mostrando a sua incompetência para resolver as questões. Obrigada, João, pela análise de hoje. Um grande abraço, um bom dia para você e até a próxima.